É uma lei que pode ser um extermínio, né, para o povo indígena do Brasil inteiro, né. Porque abre espaço, né. Abre o espaço para qualquer pessoa explorar terra indígena, né, tanto na caça, tanto na destruição, derrubada de árvores, né. Garipo. Garipo, tudo que tiver de minério, né, então qualquer pessoa pode entrar na terra indígena se o marco temporal fosse aprovado. Foi aprovada a demarcação da terra indígena do Jaraguá, né. Então a gente está aí, né, comemorando esse, né, vai ter homologação, né, demarcação. É definitiva. Definitiva. Também é uma polêmica que a gente estava vindo acompanhando, não sabia. Então foi aprovado. Foi aprovado a demarcação por causa desse ministério. Sim. Porque antes, né, de existir o ministério, então teve esse negócio de não ter demarcação, vai ir ou não, se demarcava ou não, ficava nessa conversa, se ir ou não, né. Sim. Mas agora depois que se criou o ministério, então não vou dizer que ficou tudo fácil, né. Então tem todos os trâmites aí do governo, né, porque tem governo que realmente gosta do povo indígena, tem governo, né, deputados, federais, senadores que não, né, não querem, né, porque é... Principalmente os pessoal dos ruralistas, né.